A gente vai apresentar, é um montão bolívia de uma música, é anunciado, uma... Grava-se aqui, segura-se aqui, segura-se aqui. Grava-se aqui, segura-se aqui. Grava-se aqui, segura-se aqui. Grava-se aqui, segura-se aqui. E? 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 E... E? 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 Quem sou eu, eu sou a morte, não nada de você, mas nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, você vai ficar fraco, eu fico forte, muito forte. E eu vou ficar feliz, sabe por quê? Porque você vai ficar afastado, afastado, dos quais. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio, assim como aquele que funciona a sua vida. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão, levando você ao suicídio. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão. Ainda não, eu sou a morte, não nada de suarão. Ainda não, eu sou a morte. 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 todo o que está competido. Ele está fazendo o que está fazendo. Ali ela lutando por o que ela for. Ele está no foro, não é? Ele está no foro, não é? Quem queria que ela voltasse para o pai? A morte, o vício. Está vendo aí? Jesus está mandando. Jesus puxando. Está vendo aí? Ela tem que vencer tudo isso. Jesus deixou na parada, olha lá. Quando ela não aguentava mais, está vendo? Jesus segurou todo o mal. Jesus segurou todo o mal. Ela venceu. Ele está no foro, não é? Ele está no foro. Ele está no foro.